Olá estudante da EJA 4, que prazer tê-los aqui novamente. Eu sou a professora Roseane Portela, sua professora de língua portuguesa. A temática que eu estou trazendo para a aula de hoje, modalizadores discursivos. Mas antes vamos refletir um pouquinho nessa frase de Mayara Benat. A educação abre portas da mente que jamais serão fechadas. Observem direitinho, conhecimento ninguém toma da gente. Aquilo que a gente aprende jamais será tomado da gente. Então é uma janela aberta que jamais será fechada. Então o que vocês acham da gente abrir uma janela hoje? Uma janela, uma porta, a casa inteira, para esse conhecimento da nossa aula. O que vocês acham? Vamos lá? O que temos para hoje? Objetivos da aula. Perceber a presença de modalizadores discursivos como marcas de subjetividade. Analisar o uso dos modalizadores discursivos na manifestação da opinião do autor. Mas antes disso vamos retomar o nosso desafio. Vimos que o discurso tem uma intenção. E deixa transparecer o posicionamento de quem está falando. Identifique nas frases a palavra ou então a expressão que mostra a opinião do autor. Eu vou colocar logo na resposta porque a gente já vai analisando, tá bom? Pode ser que chova amanhã, mas certamente choverá quando a lua for cheia. O governo tem a obrigação de oferecer uma escola pública de qualidade. Então observamos aí nessas duas primeiras, onde está em azul, grifado em azul. Pode ser. Então isso aí é marca de subjetividade, é marca de opinião do autor. O governo tem a obrigação, esse tem a obrigação, também marca um posicionamento de quem está falando. Vamos ver as duas últimas. Com certeza a lei seca não vai pegar no Brasil. Esse com certeza também é uma certeza de quem está escrevendo. É a opinião do autor. Talvez a sociedade se torne menos violenta com o passar dos séculos. O talvez aí é o que o autor acha. Que talvez pode ser. Então vamos ver aí os conceitos. Que são esses modalizadores discursivos? São elementos gramaticais ou lexicais, por meio dos quais o autor emissor da mensagem manifesta algumas atitudes, posição, posições em relação ao conteúdo ou até o tema que está sendo falado. Caracterizam as intenções nos tipos de atos de fala. Então a intenção que o autor tem, ela é marcada por esses modalizadores. Mostram maior ou menor grau de engajamento do emissor em relação ao conteúdo exposto. Então se você conhece bastante o conteúdo, com certeza esses modalizadores, eles serão diferenciados. Apontam as conclusões para as quais os diversos enunciados ou discursos podem servir de argumento. Então os próprios argumentos, eles são mediados pelos modalizadores. Modalizadores direcionam os encadeamentos discursivos capazes de continuá-los. Então quando eu uso modalizadores, eu ajudo na continuação do desenvolvimento do conteúdo que eu estou falando. Da mensagem que eu estou repassando. Vamos ver alguns tipos de modalizadores. Olha, os nomes eles parecem um pouquinho complicados, mas não se preocupe que no dia a dia a gente não usa essas definições. É só para a gente entender o significado, tá bom? Então eu tenho modalizações lógicas, que expressam possibilidade e certeza. Modalizações deonticas, princípio de permissão e obrigação. Modalizações apreciativas, princípio de análise e julgamento. A gente vai ver alguns exemplos e vou explicar bem direitinho para vocês. Então veja, modalizações lógicas, aquele primeiro exemplo que a gente viu lá. Eu falei que eles expressam possibilidade e certeza. E alguns exemplos de palavras ou expressões são É possível que, tenho certeza que, talvez, é certo que, é claro que, e isso deve. Então eu trouxe duas frases aqui para vocês. Uma vai ser possibilidade e a outra vai ser certeza. É possível que você consiga a vaga de emprego por ter experiência. É certo que você consiga a vaga de emprego por ter experiência. Veja, é a mesma frase. A frase não mudou. O que mudou foram os modalizadores. Então com isso mudou também a intenção da frase, a intenção do que é dito. Então na primeira, é possível que, dá ideia de possibilidade. Na segunda, é certo que, eu já dou ideia de certeza. Modalizações deonticas, que indicam permissão e obrigação. Alguns exemplos. Então veja, na primeira, a intenção do modalizador, você tem que, indica obrigação. Você tem que fazer isso, você tem que lavar os pratos, por favor. Então é a sua obrigação lavar os pratos. A permissão, você pode. Então, você pode sair hoje à noite, eu permito. Você pode pedir um adiantamento da semanal do seu salário. Modalizações apreciativas, que podem indicar a análise ou então o julgamento. Exemplos. Exemplos. Felizmente, pena que, lamentavelmente, ainda bem que, estranhamente. Vejam as frases. Ainda bem que ele não veio trabalhar no dia do assalto. Estranhamente, ele não veio trabalhar no dia do assalto. Então, a primeira, foi feita apenas uma análise. Ainda bem que, eu apenas analisei o fato. Que bom que ele não passou pelo trauma, né? Mas, quando eu digo estranhamente, eu já estou julgando. Eu estou achando estranho. Então, eu estou deixando a entender que pode ser que ele tenha alguma coisa a ver com esse assalto. Então, os modalizadores, eles indicam, eles são direcionados a dar a intenção que o autor quer na sua fala. Estudando um pouco mais, vamos passar um pouquinho mais adiante dos modalizadores. Leiam comigo essa tirinha, ela é bem interessante. O ponto de vista cria o objeto. Isso é uma joaninha falando para a outra. Aí, a outra diz. Como assim cria o objeto? Ele já não estava lá antes do ponto de vista? E a outra diz. Sim, mas o ponto de vista de cada um cria como é aquele objeto para cada um. E a outra pergunta. Mas, ele não pode ser simplesmente ele mesmo? E ela responde. Não enquanto objeto de nossa percepção. O que eu estou querendo que a gente reflita um pouquinho? Nosso ponto de vista. A gente não viu que os modalizadores, eles indicam o ponto de vista de quem está falando, de quem está repassando a mensagem? Então, o ponto de vista vai depender muito da sua percepção das coisas. De como você entende aquele fato que você está relatando, ou defendendo, ou criticando. Então, eu digo para vocês que é tudo uma questão de perspectiva, como essa outra tirinha aí. Observe aí. Então, é uma galinha que está apresentando um jornal. É o Jornal da Granja. Isso aí são as galinhas filosóficas. Aí, vejo que a galinha repórter, a apresentadora, ela fala. Uma boa notícia. O Brasil exportou menos duas toneladas de frango este mês. Bom, boa notícia para quem? Na verdade, por isso que o título lá, tudo é uma questão de perspectiva, coloquei. É bom para quem? Para a galinha, não é? Por isso que ela falou que é uma boa notícia. Imagine para aquelas empresas, aquelas indústrias que comercializam frango, por exemplo. Então, para essas empresas, para essas instituições, isso não foi nada bom. Então, o ponto de vista, a minha opinião vai depender de que lado eu estou da história. Ah, que pena. Chegamos ao final de mais uma aula. Mas, para vocês não esquecerem de mim, é a hora do desafio. Como podemos compreender, nas análises das tirinhas anteriores, um acontecimento pode ser relatado de várias formas. Essas formas terão a intenção do seu enunciador. Considerem o que já estudamos sobre modalização e respondam no caderno. Vocês acreditam que as manchetes de jornal são totalmente imparciais? Ou seja, não mostram o pensamento do autor? Então, escrevam tudo isso no caderno. Até a próxima aula. Muito obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau.